Olá, bem-vindo hoje de novo ao canal Ser das Estrelas e ao programa Constelação. Então, gente, eu vou esperar um pouquinho o pessoal chegar, porque o nosso programa começa às seis horas, às quartas-feiras, e eu falo aqui sobre as constelações familiares. E por que que se chama Constelação? Porque, apesar de muitas pessoas já saberem o que são as constelações familiares, eu quero deixar claro aqui que, muitas vezes, quando a gente faz um processo psicoterapêutico, é muito importante, aliás, não muitas vezes, mas todas as vezes, vamos dizer assim, né? Quando a gente faz um processo psicoterapêutico, a gente está procurando a solução para algum problema que a gente tenha, certo? E durante um processo... Por que eu falo um processo, né? Porque uma psicoterapia, normalmente, ela envolve mais de uma sessão. Eu faço psicoterapia e eu também atendo com psicoterapia sistêmica. E dentro da psicoterapia sistêmica, eu atendo as pessoas ouvindo, dando a minha visão, o meu olhar sobre aquela questão, sobre aquela situação que a pessoa me apresenta. E depois, a pessoa precisa, ouvindo ela mesma, o que ela está trazendo, o que ela está falando, é muito importante, também, quando eu retorno a ela aquilo que ela me trouxe, que ela coloque em prática, que ela coloque em ação o que ela precisa fazer para resolver aquele problema. Porque quando a gente está dentro de uma questão, é muito difícil, muitas vezes, a gente sozinho chegar a alguma conclusão ou saber o que fazer para sair daquela situação. Por isso que é importante a gente ter um olhar de um profissional, o olhar de uma pessoa de fora, que não vai te julgar, que não vai te olhar e te discriminar de alguma forma, muito pelo contrário. O nosso papel como terapeutas é olhar para você, te ouvir, te acolher, entender o seu ponto de vista, nos colocarmos no seu lugar. O que nós teríamos feito não importa. O que importa é saber o que você fez e o que a gente pode fazer, o que você pode fazer para melhorar a situação em que você está vivendo. Certo? Então, bem-vindo. Meu nome é Fabiane. Eu sou consteladora familiar. Eu participo de constelações familiares há mais de 15 anos. Eu conheci essa técnica através de um grupo que eu participava. Eu participei de várias constelações familiares. E depois de mais de 10 anos participando de constelações, eu resolvi me tornar uma terapeuta em constelações familiares. É simplesmente uma técnica em que eu me apaixonei. Eu gosto muito de participar. E eu convido você a conhecer as constelações familiares, tanto como o participante, que a gente chama de representante, a pessoa que participa, quanto a constelar um tema, alguma questão que você tem, que você traz. A constelação, ela não é uma psicoterapia simples. E ela é muito diferente. Inclusive, ela é utilizada pela justiça brasileira nos casos de divórcio. Você pode pesquisar que o Senado Federal aprovou a constelação sistêmica familiar como forma de terapia para solucionar vários problemas das famílias, e principalmente em questões de divórcios. Porque a constelação familiar, ela trata praticamente de relacionamentos. E eu convido você também a conhecer um pouquinho hoje das falas sistêmicas. Eu tenho aqui comigo um box de constelações sistêmicas. Aqui a gente tem cartas com frases para transformações, baseadas nos aprendizados das constelações de Bert Helger, que é o nosso, o criador das constelações familiares. E para que a gente utiliza essas cartinhas, né? Por exemplo, se você tem uma questão e você vem fazer uma sessão comigo, e aí você traz para mim a sua questão, a gente vai conversar, eu vou te ouvir. E de repente, durante a nossa sessão, a gente pode fazer uma constelação familiar individual. Ou mesmo, quando a gente faz uma constelação em grupo, eu posso precisar utilizar, ou posso querer utilizar algumas dessas cartinhas sistêmicas. As cartinhas, elas representam falas do nosso subconsciente. Eu vou tirar uma cartinha aqui, para exemplificar para você, quais são as falas sistêmicas que a gente utiliza durante as sessões e durante os processos. que mexem com a alma da gente, sabe? Falam profundamente ao nosso coração. Então, vamos lá? Tirar uma cartinha? Eu vou pegar uma qualquer aqui. E a fala que saiu é, agora está tudo bem. Então, sente agora nesse momento, que você está aqui me assistindo. Respira profundamente. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Devagar. E sente essa frase. Agora está tudo bem. Não te causa um relaxamento, uma coisa boa, uma sensação de bem-estar? Isso acontece normalmente nas finalizações das constelações familiares, quando os problemas ou os conflitos já podem ser olhados de uma forma mais tranquila, e a gente fala com alívio e a gente fala, agora está tudo bem. É muito gostoso, pelo menos para mim. Espero que você também sinta isso aqui. Vamos para uma outra frase sistêmica? Vamos ver aqui, então. Olha só que legal. Diga para você mesmo. Eu mereço ir em direção à minha felicidade. Eu mereço ir em direção à minha felicidade. Quantas vezes, por lealdade ao nosso sistema familiar, para manter a paz, a gente abre mão da gente mesmo. E a gente faz sempre a vontade dos outros e não a nossa vontade. Você faz isso? Você abre mão de você para satisfazer as outras pessoas e para ficar em paz? E você fica triste? Você se deixa de lado? Então, muitas vezes, numa sessão de constelação familiar, a gente consegue essa intenção. É você olhar para você e poder dizer para o outro, de uma forma tranquila, de uma forma calma, Eu mereço ir em direção à minha felicidade. Isso não quer dizer que você vai estar desrespeitando a outra pessoa. Não quer dizer que você vai estar desrespeitando a sua família. Você pode dizer isso de forma amorosa e com respeito. E quando a gente respeita a si mesmo, a gente respeita o próximo. Então, essa é uma frase para você pensar. Eu mereço ir em direção à minha felicidade. Você se sente merecedora? Você... O que é felicidade para você? O que seria ir em direção à sua felicidade? A gente usa essa frase, por exemplo, quando tem alguém em conflito num casamento, num relacionamento de pai e filho, de irmãos. Quando você abre mão da sua vida em detrimento do outro. E, de repente, você, durante uma constelação familiar, você consegue dizer para o outro, eu mereço ir em direção à minha felicidade. Isso é profundo. Não sei se você está sentindo aí, mas eu sinto daqui. Vamos pegar mais uma? Então, essa aqui é uma lei do pertencimento, uma das ordens de amor das constelações familiares. Lei do pertencimento. Pertencer à nossa família é uma necessidade básica. Vocês concordam com isso? Dentro da psicologia, nós aprendemos que todos têm a necessidade de pertencer a algum sistema. E nas constelações familiares, é uma lei natural, uma ordem do amor, o pertencimento. Então, nós pertencemos a uma família. Nós viemos de algum lugar. Nós pertencemos a um sistema familiar. E nós carregamos dentro de nós o nosso DNA, os nossos genes, tanto do nosso pai quanto da nossa mãe. E só por isso, nós já pertencemos a um sistema. Mesmo que você não conheça sua família, os seus pais, você sabe que você pertence. E se você foi criado por outras pessoas, independente de quem tenham sido, você pertence a esse sistema também, dessas pessoas com quem você foi criado, com quem você foi cuidado. Então, todos têm direito a pertencer. É isso que quer dizer essa frase. E a gente utiliza também, aqui ele fala que pertencer à nossa família é uma necessidade básica. Sim. Quantas pessoas que são adotadas, né? Ou criadas de outra forma, ou perderam os pais quando pequenas, não conheceram seus pais por qualquer motivo. Sentem essa necessidade na alma, no coração. É muito importante que se você passou por isso, você saiba que você pertence sim à sua família de origem. E quando a gente não tem esse conhecimento de quem é a nossa família de origem, normalmente a gente sente um vazio dentro da gente. A gente está sempre numa busca constante de tentar pertencer a algum lugar. E se você se sente excluído da sua família de alguma forma, se você se sente julgado, manipulado, se você não se sente aceito dentro da sua família, você sabe que você pertence a uma família, mas de repente você não se sente parte daquela família. Então, eu digo para você, você faz parte sim. E você não precisa estar presente para fazer parte. O que importa é que dentro do seu coração, você saiba com toda certeza que você pertence. Você tem sim uma família de origem e você pertence a ela. Essa também é uma lei, uma das ordens do amor, que Bertin Hellinger identificou e fala para a gente além da parte da psicologia. Todos nós pertencemos. Primeiro a uma família, depois a um bairro, depois a uma cidade, a uma comunidade e a um estado, a um país. Então, nós pertencemos, todos pertencemos a algum lugar. Isso dá uma base para a gente, dá uma segurança. Vamos para mais uma frase. Olha só. Uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem a essa família têm um lugar em seu coração. É uma frase de Bertin Hellinger. O que quer dizer isso que eu acabei de falar, né? Quando a gente exclui alguém do nosso sistema familiar, quando a gente tem alguma mágoa ou quando a gente se sente excluído de uma família, isso causa uma imensa dor. Eu posso dizer porque eu me senti excluída muitas vezes por minha família. E é por isso também que eu sou grata por saber e ter esse conhecimento das constelações familiares. Porque hoje eu estou em paz e eu sei que eu faço parte da minha família. Por mais que muitas vezes eu tenha me sentido excluída, assim como você também pode estar se sentindo excluído neste momento, eu quero que você saiba que isso é o que a gente percebe dentro de nós. Porque muitas vezes a gente se sente uma ovelha negra, digamos assim, né? Ou um peixe fora d'água. A gente é diferente do nosso sistema familiar, a gente é diferente das pessoas com quem a gente convive. A gente pensa diferente. E a gente, às vezes, não entende por que as pessoas não nos aceitam. É essa a impressão que a gente tem na verdade. O que a família quer é que a gente seja igual a eles. E a gente, às vezes, não se conforma, não quer ser igual. Então, é muito importante que a gente tenha essa humildade de olhar para isso e perceber que esse é o nosso ponto de vista. Não quer dizer realmente que nós sejamos excluídos da nossa família. Percebe isso? É a maneira como nós percebemos. Nós nos sentimos excluídos. Então, o que a gente precisa fazer para não se sentir excluído? A gente precisa olhar para essa família e concordar com eles do jeito que eles são. E, principalmente, você precisa se aceitar como você é. Concordar com quem você é. E isso trabalhar o seu amor próprio. E é muito importante que a gente haja nesse sentido. Sempre deixando o amor fluir. E é isso que eu acho maravilhoso dentro das constelações familiares. Porque o que vinga, o que reina, é deixar o amor fluir. Tudo o que nos acontece é por causa do nosso ponto de vista. Muitas vezes a gente quer que os outros sejam como nós imaginamos que é o ideal. Nós não concordamos de verdade com quem cada um é. Do jeito que a pessoa é. E por isso nós sofremos. O que nos conhecemos. Então, eu te convido a olhar para isso. Será que não é esse o seu caso? Vamos olhar com amor para você? Para o que você pensa? Para o que você realmente quer? Para o que você imagina? Isso que faz também as constelações familiares. Nós conseguimos ver dentro do nosso sistema familiar. Se nós somos realmente amados ou não. Geralmente nós somos. Mas nós não conseguimos receber esse amor. É muito difícil, muitas vezes, para a gente. Hoje eu estava assistindo uma live da Beth Eko. Que eu convido vocês também a assistirem aqui no canal Ser das Estrelas. A Beth fala muito sobre o amor incondicional. Sobre a nossa evolução. A nossa espiritualidade. O quanto que nós nos colocamos no lugar onde nós estamos. E eu confesso para vocês que foi muito difícil para mim entender isso também. Nós todos aqui estamos para evoluir. Nós estamos dentro de um processo de evolução. Então existem várias técnicas, várias formas de você olhar para você. Para a sua evolução, para o seu momento. E conseguir entrar nessa caminhada evolutiva. Então assistam a Beth que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Assim como todas as pessoas que participam deste canal. Mas voltando aqui para as nossas constelações familiares. Eu vou tirar mais uma frase. Olha só que lindo isso aqui. Deu para ler? Aqui diz assim. Eu fico com as minhas questões. E deixo você livre para seguir a sua vida e seus próprios aprendizados. Não tem tudo a ver com o que eu acabei de falar também. Percebe que você fica com as suas questões. E deixe o outro livre para seguir a vida dele com seus próprios aprendizados. Isso significa confiar na vida. Isso significa confiar no processo. Isso significa concordar com quem o outro é. E concordar com quem você é. Isso é um aprendizado. Exato. Eu digo para vocês. Não se cobrem. É um passo a passo. Nós fomos acostumados a ficar muito dentro de caixinhas. Condicionados a seguir padrões. E por isso que é difícil muitas vezes a gente concordar e aceitar. Ontem eu fui em um casamento. E eu vi pais cuidando de crianças pequenas. Eram dois bebezinhos. Mais ou menos de um ano e dois anos e meio. Alguma coisa assim. Aproximadamente. E eles estavam muito amorosos. E eles brincavam. E os pais estavam preocupados com a educação. Em não perturbar a igreja. Não perturbar a cerimônia. E assim. A criança. Ela é tão livre. Ela é tão espontânea. Ela é todo o potencial divino. Ela vem toda expressiva. Ela não tem condicionamento. Ela está ali para brincar. Para explorar. Para conhecer. Para descobrir o mundo. Para descobrir a vida. E o que acontece com a gente? A gente já está acondicionado. E o que os pais fazem? Não deixa a criança correr. Fala. Fica quieta. Que se comporta. Não pode fazer assim. E se irrita com a criança. Porque está se incomodando com aquela situação. E a criança tão inocente. Está ali. Livre. Explorando. O mundo. E a gente por causa da condição. Do comportamento. Da sociedade. A gente se condiciona. E a gente limita. E a gente poda. E a gente vai pondo a gente dentro de uma caixinha. E o quanto que isso faz bem ou mal. Para cada um de nós. O quanto que você hoje está dentro dessa caixinha. E é difícil sair. na questão do merecimento. Na questão do merecimento. Na questão de concordar com quem você é. E com quem o outro é. E de se sentir livre para seguir a sua própria vida. E se sentir merecedora de ir em direção a sua felicidade. Será que você consegue isso? Ser desapegado. Desapegar do outro também. Hoje. Eu vou deixar com você essas questões. Essas reflexões. Convidando você também. Para curtir. Compartilhar. Comentar. E deixar aqui com a gente. As suas perguntas. Deixa aqui suas questões. Para que eu possa contribuir com você. E trazer mais conteúdo. Sobre as constelações familiares. E sobre outros temas. Se você tiver curiosidade. Eu estou aqui para contribuir. Para poder te ajudar. Para poder falar mais. Para mais pessoas. Como elas podem olhar para elas. Como elas podem concordar com quem elas são. Concordar com o que é. Entender. Como é. O fluir do amor. E quando você faz a sua constelação. E coloca em prática. Que é a ação. Daquilo que você ouviu. Daquilo que você aprendeu. Para a sua própria vida. Quando você muda internamente. Coloca em ação. Esses ensinamentos. Tudo ao redor também muda. E sua vida vai ficar muito mais fácil. Muito mais fluida. Pode acreditar. Eu quero deixar aqui para vocês. Um presente hoje. Porque. Lá do casamento. A minha tia fez a decoração. E eu quero oferecer essa rosa para você. Nesse momento. E em todos os momentos. Se acredite. Você é merecedor. Você merece sim. Ser feliz. E ir em busca da sua felicidade. Haja. Constela. E ação. Ok? Um beijo para vocês. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.